Louvemos ao Senhor porque ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. O nosso conto de hoje vai ser o mesmo que foi contado por São Lucas no primeiro capítulo do seu livro, versículos de 26 a 35. Apenas eu vou fazer uma paráfrase no sentido de refletir sobre aquele acontecimento que praticamente deu origem ao Novo Testamento, quando um anjo de Deus anunciou que o Messias iria nascer. Podemos dizer que assim começou a história de Jesus de Nazaré. Foi em Nazaré, uma cidadezinha quase insignificante e não bem vista pelos judeus, de tal modo que um deles se questionou dizendo, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Você sabe que Nazaré fica ao norte do Estado de Israel, Israel, quase perto do mar, o Mediterrâneo, e não muito longe do lago de Genezaré. O caso que contamos não se dá por causa da cidade, mas porque naquela cidade havia uma donzela de nome Maria, que era muito estimada por Deus, por ser boa, por ser santa, por não ter pecado. Tão estimada e amada que Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. E a gente se faz a pergunta, mas filho de Deus? Isso parece fazer parte da mitologia grega, onde os deuses misturavam-se com os humanos fazendo filhos. Eu não coloco essa pergunta como se fosse uma heresia não, mas sim com uma valorização da história que estamos contando, e da menina moça Maria. Na Bíblia do Antigo Testamento, a pessoa dela já tinha feito parte de profecias, mas não com esse nome que passará depois para a história, Maria, como sendo bendita de Deus e bendita entre todas as mulheres. E quem falou assim? Em outras palavras, foi o anjo que apareceu para ela, para dizer que Deus a amava e que ela seria a mãe do filho dele. Maria era uma mocinha ainda, mas mais esclarecida, com consciência da sua situação. Por que? Já era noiva, noiva de um bom homem chamado José. E faz uma pergunta para o anjo, como que? Para entender o que ele estava dizendo. Ela perguntou, mas como é possível isso? Se eu ainda não sou casada? E o anjo explicou, o Espírito Santo vai descer sobre você e a força do Altíssimo vai cobrir-la, como uma sombra. E o filho que nascer de você será chamado filho de Deus. Deus. Depois dessas palavras, Maria se colocou humildemente à disposição de Deus, dizendo, aconteça comigo, o que tem de acontecer, de acordo com a sua vontade, porque eu sou apenas uma serva. Interessante, é que foi o anjo quem deu o nome ao filho de Maria. Jesus será o seu nome. A tradição católica celebra esse acontecimento da revelação do anjo Maria no dia 25 de março, numa conclusão natural de nove meses para um parto normal, lembrando em conta que se celebra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. De acordo com a tradição também, uma das orações mais conhecidas em nossa religião é conhecida com esse nome, o anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Certa vez, ou melhor, no ano 2012, por ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida, eu participei de um CD musical com duas músicas. A primeira era Ofertório, Na Casa da Mãe, e a outra tinha o nome de O Anjo do Senhor, anunciou a Maria. E eu tive a inspiração de compor essa música porque eu não me lembrava de nenhuma outra composição com esse nome e com esse conteúdo. Poderia ser que houvesse, mas eu desconhecia. Os católicos rezam todos os dias essa oração, que na íntegra diz assim, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor e faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma oração inteiramente bíblica. E a tradição costuma intercalar uma ave e Maria entre as frases dessa oração. Uma oração que é sempre uma comemoração histórica. O anúncio do nascimento de Jesus. Naquele ano de 2012, o tema da festa de Nossa Senhora Aparecida dizia assim, com a mãe Aparecida, acolhemos Jesus, nossa alegria. E o CD da festa foi gravado no estúdio do nosso colega Sebastião Prudente, que nós estamos citando muitas vezes, o sapo. Foi arranjo também dele. E o anjo do Senhor anunciou a Maria o título da música que nós vamos ouvir agora. O anjo do Senhor anunciou a Maria, A Maria que ela recebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva, a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto, Bendito é o fruto, Com o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora, Agora e na hora, Agora e na hora, Agora e na hora, De nossa morte, Amém. O anjo do Senhor, Amém. Amém.